Thor, quer dizer que esse cabelo sempre esteve colado? Sim, estamos em 2021, né? E preconceito é minoria. O mundo é assim. Não tem como você ter esse preconceito sempre. Não tem como você ter esse preconceito sempre. Não tem como você ter esse preconceito. Não tem como você ter esse preconceito.